As nossas melhores saudações, estimado telespectador, seja bem-vindo à primeira edição do programa Mais História. Para a edição de hoje, por ser a primeira edição mesmo, vamos falar de uma grande mulher, uma mulher mesmo que desperta as atenções de todas as mulheres moçambicanas. É impossível quase falar daquilo que é o papel da mulher moçambicana sem invocar mesmo o nome desta grande heroína, a Josina Machel. Portanto, vamos em primeiro lugar tocar naquilo que é o aspecto nome desta grande mulher. O nome dela é Josina Abiatar Mutemba. Ela foi nascida no dia 10 de agosto de 1945 e viria a perder a vida no dia 7 de abril do ano 1971. Para dizer que ela perdeu a vida com os seus 26 anos de idade. Em 1969, a heroína Josina Machel deveria mesmo se casar com o primeiro presidente de Moçambique independente, o Samora Mozes Machel. Para a edição de hoje, para além de falar daquilo que é a biografia portanto, desta grande mulher, vamos trazer, portanto, tocar um aspecto muito importante, um aspecto em que muitos homens moçambicanos que talvez não tinham conhecimento. Onde é que a heroína Josina Machel nasceu? Hoje, o estimado do telespectador irá conhecer, portanto, a maternidade, assim que é onde nasceu a heroína Josina Machel. Josina Machel M Folge, Josina Machel Nela Nelo Niluduo Liatulilo Liatukumbu kila Josina Machel Nelo Nelo pocket, хорошété PowerPoint masa daquilo que é logrosa dizer o Battalinh М Assistant. Josina M validity, Josina Machel Nelo Nelo Niluduo Liatulilo Liatukumbu kila Josina Machel Nam spatial Para a surpresa de muitos é que a Josina Machel nasceu aqui no distrito de Vilanculo, concretamente aqui na cidade de Vilanculo. E para já convido o estimado telespetador para acompanhar a história verdadeira mesmo de onde a heroína Josina Machel nasceu. Voltamos já já. A nossa heroína foi tida como gêmeo. Nasceu ela e um irmão dela chamado Belmiro. Então, por causa da amizade que ela teve o pedido da colega que havia pedido para dar o nome, deu o rapaz o nome de Belmiro e a menina o nome da Josina, que é a nossa heroína. Eles nasceram no dia 10 de agosto de 1945. Ela é histórica casa porque ela deixou de funcionar com maternidade. Exatamente no dia 1 de dezembro de 1982, quando o ex-administrador Dimo recebeu a informação que na madrugada do dia 2 de dezembro daquele ano chegaria o inimigo na luta dos 16 anos. Então, tendo essa informação, o ex-administrador transferiu a maternidade exatamente às 16 horas daquele dia, do dia 1 de dezembro, para o vulgo Uenela no centro da cidade. Portanto, caro telespetador, a ansiedade é muito importante a valorização deste local. Por isso que o governo da província de Inhambane tem que dar esforço no sentido de valorizar, portanto, este local que guarda a história, a verdadeira história do nosso país, principalmente de todas as mulheres moçambicanas. Hoje, por falar desta maternidade, assim que significa falar daquilo que é o papel da mulher, significa valorizar aquilo que é a mulher moçambicana. Por isso que o governo da província de Inhambane pretende valorizar este local. E, neste momento, vamos acompanhar as palavras do governador da província de Inhambane, Daniel Chapo, e os planos, bem como as estratégias que o governo provincial pretende usar para que possa valorizar este local. Estamos a visitar estes locais porque o nosso objetivo é transformar estes locais todos em pontos de atração turística da nossa província de Inhambane. Então, nós, neste momento, estamos a discutir com o município, com a Associação de Turismo de Vilanculos, da província e também a nível central, por forma que possamos ver o que é que nós podemos fazer com este espaço, que é um espaço histórico, por forma que sirva de um local de atração turística. Porque o turismo é história, é cultura, é o nosso costume, não é? São os nossos hábitos e costumes, a nossa forma de ser e estar. Então, achamos que o nosso turismo em Inhambane, em Vilanculos, em toda a nossa província, precisa de ser um turismo em movimento. E para movimentarmos, tínhamos que desenhar um roteiro, formar roteiros, guias turísticos e os pontos de atração turística tínhamos que identificar. E achamos que um dos pontos é este aqui, a maternidade onde nasceu a nossa heroína. E nós temos sorte, quando visitámos o tofo, o berço, onde nasceu a construção da República de Moçambique, foi o dia em que estava a ser enterrado o herói nacional, a camarada Marcelino dos Santos. E hoje estamos a visitar este local onde nasceu a nossa heroína, no dia da Organização da Mulher Moçambicana, 16 de Março. Portanto, tem vindo a calhar. É um dia muito especial para nós, como moçambicanos. É símbolo da emancipação da Mulher Moçambicana, Josina Machel. É símbolo da OMM, símbolo de toda a Mulher Moçambicana. Era o governador da província de Inhambane, Daniel Chapo. E falando daquilo que são os projetos do governo provincial, no que diz respeito mesmo à valorização daquele espaço que, portanto, para muitos moçambicanos é um espaço que reserva a história, portanto, do povo moçambicano. E nós, como televisão, também vamos continuar a trazer essas histórias ao querido telespectador e sem se esquecer também que estamos no mês da mulher. Por isso que desejamos a todas as mulheres moçambicanas muita sorte, mais trabalho, muita garra e que continuem sendo aquelas mulheres batalhadoras, lutadoras, assim como foi a heroína Josina Machel. E é desta forma que nós colocamos o ponto final a esta, que foi mais uma edição do programa Mais História. Prometemos trazer mais histórias do nosso distrito e não só nas próximas edições deste programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.